O time eu ia dizer, beleza, mano, realmente já deu ruim já, mas a gente consegue, mano. Galera, quem confia na gente digita um, nove boias, Fê, eles deram nove boias. Cada boia tá falando dez pontos agora, entendeu? Nosso time é um time que consegue, vamos ver como é que tá o psicológico hoje, mano. E bora! A gente consegue, mano. Vamos trabalhar, vamos trabalhar os jogadores aí, vamos mandar eles pra comissão psicológica. E já era, mano. Galera, todo mundo que tá na live, não esquece, hein? Preste atenção, mano. Se você estiver assistindo pelo celular, lembrando que só pelo celular que consegue resgatar. Aperta nessas estrelas aqui, ó. E aparecer a opção resgatar de graça, não custa nada. Revoltado, relaxa, mano. Valeu pelos 50, meu amigo Charles. Valeu pelos 30 centavos, Christian. Valeu, Lucas, pelo um real. Tamo junto. Vou ver um real o Lucas aqui, ó. A lenda. Lucas. Bora, bora. Olha aí! Valeu, Pedro. Flicou, ganhou 75. Valeu, Alex. Falei 75. Fala, Livelton. Fala, Alex. Mano, junto. Tamo junto, é nóis. Embora. Meu celular é mais seguido. Seguiu a página. Fala, Biel. Meu maravilhoso. Foi dormir... Calma, mano. Relaxa. Tem que equilibrar. Vocês foram dormir feliz demais antes de ontem. Ontem foi dormir revoltado. E hoje é dia de dormir feliz de novo, mano. Esquenta o coração, não. Vamos cair onde, tropa? Vamos cair lá em bolsar e jogar de barretona essa? Fala, Kofi, minha linda. Bom dia. Bom dia, Dalyon. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Silvio. Galera, batemos 600 joinhas, hein? Eu quero 800 até acabar essa partida, mano. Ai, eu esqueci a águia de novo, mano. Eu esqueci a águia de novo. Me lembra de colocar a águia, mano. O que é isso, Joab? Ficou brabo mesmo, Joab? Então relaxa. Eu lhe dou a notícia amanhã, Joab. Amanhã logo cedo eu lhe dou a notícia, mano. Qual o nome desse fone? Esse aqui é o HyperX Cloud Stringer. Amanhã eu dou a notícia pra vocês, Joab. Amanhã você vai chegar igual ao Jornal Nacional, mano. Ó, então, mano, passar na TV de pedra, ué? Time do Motoboy da nove buias depois de uma reviravolta incrível. Ave Maria. Valeu, Kawana. Obrigado pelas 75, minha maravilhosa. Tamo junto. Exatamente. É um dia sim, outro não. Relaxa. Relaxa, rapaziada. Bora, bora, bora. Ui! Mano, exatamente, mano. Ai, ai, minha tropa. Ai, ai. Eu queria achar um colete e um capa. Eu já ia meter o pé daqui, mano. Já achei um capinha, um coletinho aqui, mano. Já tamo de capa 1. Vamos embora. Comprar gelinho e vamos embora fazer nosso lootzinho em outro canto. E outra... É, minha tropinha. Simbora. Deixa eu comprar aqui. Vem embora. Toma. Passou adianto, dava pra 40 pessoas. Quase levou só. Venha pra 40, tomamos sozinho, hein, jovem. Venha pra 40, tomamos sozinho, meu amigo. Rapaz. Fala, Alcino Santos. Bom dia, bom dia, Fábio. Bom dia, Renato. Rapaz, surra pra 40. Tomou sozinho o squad, mano. Não tem condição, velho. Pô, será que não vai vir nenhum bacana pelo aberto, mano? Vamos ver meus loot ali. É bom que eles lootearam pra mim. Tropa humilde demais, mano. Toma. Vamos embora. O último boia foi deles? Todos os boias, sim. Eles deram o boia em todas as partidas. Vamos embora. Vamos embora. O último boia foi deles? Nem adianta aqui, não. Nem adianta aqui, não. Eu sou uma lenda, não sou não, mano. Afunda esse pulmão, velho. Bota esse catarro pra fora, meu maravilhoso. Afunda esse pulmão, velho. Rapaz, dura. Vamos embora. Vamos comprar localizador. K-3. E já era, minha tropa. Foi dureza, Alcine. Mas hoje é um novo dia, mano. Valeu, meu lindo. Valeu, Morena. Valeu, Henrique. Valeu, Elvis. Hoje o negócio vai ser diferente. Hoje é um novo dia, mano. Hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. Sobe essa mira. Não, eu quero dar só no pulmão, Fernando. Essa eu quis dar só no pulmão mesmo pra encher o saco, mano. Eu quis dar só no pulmão pra encher o saco, maninho. Só no coração pra deixar ele tiltado, mano. É só na titela, mano. É só na titela. Pra se ligar. Cadê? Ah! Aí se ferra. Ah, doido. Eu vou jogar com essa arma, não. Vou jogar de... Vou jogar com outra arma R. Essa arma aqui, mano. Desde ontem ela tá meio torta na minha mão. Vixe doido. Mano, eu vou instalar esse emulador. A mira... A mira tá... A mira... Tá travando no peito, mano. Toda vez que eu desbugo a mira... A mira buga no peito, tá ligado? Toda vez que eu desbugo, mano. Eu acho que esse mouse pad... Vixe doido. De mira aberta tá osso, mano. De mira aberta, toda vez que eu abro o miro... Eu abro o miro, não. Porque eu bugo a... Desbugo a setinha do mouse e ele segura. Na segunda, viu? O time começou a dar ruim na segunda, Douglas. Então a lenda, ele tá só escutando. Eu sou a lenda, eita. Ele é a lenda Júnior. Pô. Tropa, lembra de lavar o mouse pad, mano. Só capa. O que é isso? Não, não, Rodete. Não, mano. Porque antes de ontem eu prometi que ia dar só lapada... E antes de ontem foi uma surra, mano. Calma, relaxa o coração. Relaxa o coração, mano. Não, 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 não chuta o balde, não. Bom dia, William. Fala, Mike. Há quanto tempo joga? Dois anos, mano. Não chuta o balde, não, rapadura. Piu-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri. Rapaz, você tá andando só... Oxi! E esse surgiu da onde, mano? E esse surgiu da onde, mano? Essa lenda aí. Deu, hein? Cara, eu quero gelo, mano. Eu quero gelo, mano. Pô, tem um gelinho aí, velho. Boa, humilde, humilde. Desce alguém aqui, mano? Eu tô de empunhadura 3? Não tô, não? Pô, não tem um empunhadura 3 sobrando, não, doido? Pô, aí tá de brincadeira. Vai ter que ser assim. Vim embora. Não, pior que não, viu, Douglas? A gente nem... A gente nem... É... A gente nem coisou o time duelo, tá ligado? A gente nem apanhou pro time duelo, não, mano. A gente morria pra outros squads mesmo. A gente morreu pra Zadinho da padaria, Joãozinho do Açougue. Pedrinho, vendedor de pirulito, mano. Valeu Mega, valeu Pequeno, valeu Lorival, valeu Muriel, valeu Jonathan. Valeu Fabiano, valeu Alex Soares. Sala comigo, Alex. Deixa eu ver esse aqui. Zezinho do Açougue. Luquinhas da Pera. Só pras lendas, mano. Ei, bode, só as lendas. Não é humilde mesmo, que tristeza, mano. Pro time duelo, mano, a gente morreu pro time duelo, eu acho, foi duas vezes. Uma na penúltima partida e uma na última. O resto foi... As três primeiras, a gente morreu pra gente mesmo. Né? Aí, a quarta partida pra Joãozinho do Açougue. A quinta partida pra Juninho da Pera. A sexta partida, eu não lembro. A sétima partida... A gente morreu pro squadro de Telador, que veio aqui em... Em Bermuda pegar a gente no lugar, lembra? A gente tava conversando ainda. Aí veio o squadro pegar a gente no gás aqui. O squadro de Telador veio buscar a gente no gás. Aí na oitava partida, a gente perdeu no final. Lá em Purgatório, né? A gente perdeu no final lá em Purgatório. E... A nona partida, a gente perdeu onde? Deixa eu lembrar. A gente perdeu lá e foi pra eles também. O Magão avançou solo, aí morreu pro Jota. Eu fui lá tentar dar uma ajuda, morri também. Aí depois a gente tentou pegar a posição e não deu mais nada. Killing Spree! Killing Spree! Killing Spree! Salve, salve, Diego! Salve, Luana! Salve, Israel! Galera, esse personagem da vida é um personagem chamado Luqueta. A cada kill que você faz, você ganha 25 de vida, tá bom? Luquetinho é o nome dele. É... Galera, a gente tá lá em Muladão, hein, mano? Já tá meio escranzinado ele, tá? Fugando o analógico mais do que o normal. Ah! Killing Spree! Killing Spree Killing Spree Fala Johnny, fala Ariel, bom dia Ó, toca mutado, que é isso, mano Por que você quer me mutar? O que é que eu fiz, mano? Pô, e aí tem condição não, mano Quer me mutar, ó, véi Tem que eu jogo mutado, mano Porra, bicho, aí não dá, véi Ok, bora No final só Valeu, Jefferson, bom dia Valeu, Vani Danta Pra que esse Pix? Tô construindo uma casa pra mim, mano O valor que eu arrecado nesse Pix Eu compro de material de construção Errei, nada, Daniel Não pode não, mano Jogar mutado é pior Não existe isso não Tira isso da sua cabeça Isso não é ranqueada não, mano Esse negócio de jogar multado não existe não Tem que o time tem que se resolver E jogar comunicando Fala Anderson, bom dia Valeu Fábio, valeu Jefferson, galera Faltam 100 joinhas pra gente bater 800, que é a meta dessa partida Ajuda nós aí, tropinha Faz a boa Deixa o joinha humilde aí, mano Bora, bora, bora Eu adoro de birima no pé do ouvido, viu Deixa eu curar uma aqui, mano Que a mulher quase me bagaçava aqui Valeu, valeu, valeu Calma, doutor Calma Tá daqui Eu arranco seu pulmão, viu É, volta, viz Volta que eu arranco seu pulmão Eita Fala Wesley Miller, meu maravilhoso Fala Israel, fala Lucas Fala Márcio Ah tá, mas porque varia o nome Como assim, Márcio Opa, doutor Relaxa o coração É, hile dois Tá rilando um Tem que rilar dois, viu Hile dois, hile outro Mais um Hile dois já Pois toma essa beriba Calma Calma, calma o coração Rapaz Menino, giz Acalma, giz O coração, giz Ei Calma, coração Eu acho que ele tá sem falir não, hein, tropa Ih, mano Agora que eu vi Eu só tenho três balas, bicho Perceba Opa Perceba Eu só preciso de uma, cara Oh Bom dia Galera Quem chegou na livezinha agora Um bom dia Mostoso No azeite pra você Que isso Galera Vamos pra próxima partida Já já Vou abrir o código de equipe Insanamente insano Vou pedir pra todo mundo Que tá na live Que estiver assistindo pelo celular Pra apertar nesse botão aqui de estrelinha, ó Só pelo celular Computador não Se aparecer resgatar grátis Manda pra nós Sai da boa, tropa Ajuda aí, maninho Embora Valeu, Francieli Valeu, Fernando Valeu, Truque Valeu, Ryuk Valeu, Vanderlei Valeu, JP Vamos CPF Ou celular O Pix É celular, mano Beleza Valeu, Israel Clicou, ganhou 75 Valeu, Edivan Seja bem-vindo, Daniel Galera Segue a página aí Quem é novo Quem segue Concorre a 100 diamantes E Faltam 200 joinhas Pra bater um casinho Eu confio, hein, mano Fala, Rodriguinho Bom dia Meu maravilhoso Fala comigo, Rodriguinho É o homem É o homem, minha tropa Valeu, João Valeu, Lucas Valeu Olá, Santana Entendeu? Ontem foi só pisa, Miquel Ontem só surra de chibata Sauron Rex, mano Valeu, Amanda Veloso Valeu, Zé Francisco Valeu, Lopes Valeu, Wilke Valeu, valeu, Márcio Clicou e ganhou 75 Também o homem Olá pra mil, tropa Hum Fala, Romário Bom dia Motoka Motoka, 18 kills 25 estrelas Na hora, mano Falcão não colocou Pois é, mano Mais uma vez Eu pedi pra vocês Me lembrar da águia E vocês não me lembraram Muito obrigado, time Aí é F, maninho Fala, Bruno Bom dia Um brabo Fala, Ricardo Lopes Aí não tem condição, não, mano Bom dia, Miguel Bom dia, Brando, Miguel Levei uma surra ontem Surra é apelido, mano Ali não foi uma surra, não Ali foi uma Ali foi um espanco, mano Ali foi um Olha o chão Com uma surra, é Surra, ó, tropa Surra é quando você leva uma surra, mano Ali foi o Ali a gente foi dizimado, mano Ali a gente foi desintegrado, mano Ali a gente levou A chibatada da O que é isso, mano Não tem Tem nem o que explicar, não, mano O que a gente Mano Com um negócio Tão brabo ali Que Tem nem como explicar O que a gente levou ali, não, mano E agora Sora Bom dia pra nós Bom dia, Jean Bom dia, Jean Relaxa, tropa Hoje é um novo dia, mano Hoje é um novo dia, minha tropa A cada vez que uma coisa dessa acontece O time volta mais forte, família A cada vez que isso acontece O time volta mais forte da tropa Esse parece que não conhece a seleção de vocês, mano Eita Salve pra galera de Santa Catarina Tamo junto Botou o que você achou do Super Kit Melhor coisa do jogo, mano Finalzinho É bom demais, Jean Finalzinho O Super Kit Ajuda Pacas, véi Show 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 Xixa Que demais É, vamos embora, tropa Vou jogar com Scar por enquanto Já já a gente desenrola, tá? lá joga com seguidor quando bate 2000 like beleza fala Wesley fala Rogério nem me fala Wesley fala Leonardo fala Diego para isso aqui isso aqui vamos lá cara tá lá em Riverside mano vamos para lá vamos lá em Riverside I know I know with you and I didn't need another one the room Amor Cadê esse maravilhoso, mano? Cadê esse maravilhoso, minha tropa? Mega ST, seguiu a página. Não acerta a cara, não, é? E não acerta a cabeça, não, minha tropa? Fala pra mim, mano. E é proibido dar capa, mano? Oh! Moçada, hein, minha tropa? É proibido dar capa, mano? Poxa vida, hein, rapaziada? Fala tu, minha tropa. Proibido dar capa, mano. Que é isso, doido? Rapaz! Rapaz, tá alto e, mano, quer isso, mano? É proibido dar capa, mano. Ave Maria! Valeu, Ariel. O que que foi isso, minha tropa? É proibido, mano. Não pode dar capa, não. Tá proibido. A prefeitura proibiu. Quem dá capa vai levar um ban, mano. Porra! Meu amigo, o que que é isso, rapaz? Não tem condição, não, mano. Fala, Alexandre! Pra cima deles! Fala, Augusto! Quanto like pra mil? 150, mano. 150 joinha, a gente bate milzinho. Arrocha aí, rapaziada. Bora, bora. Tem condição, não, mano? Cadê os amigos? Cadê os bacanas? Bora! Só pode ter vindo pra cá, meu lindo. Revela logo. A metade. Agora eu não erro, não. Assim eu não erro, não. Triple kill. Bota a Scar, canta! Bota a Scar pra cantar. Não, 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 não. Ximaria. Bota a Scar pra cantar nessa bagarça. Fácil de torar mesmo, doido. Deixa eu trocar, senão a gente fica surdo aqui, mano. Deixa eu trocar esses carros, mano. É, né, né, né. Valeu, Regina, só fala comigo. Eita, arma mais barulhenta. Galera, qual arma mais barulhenta, na opinião de vocês, mano? Salve, Lucas. Fala, Luciano. Esse carro do Cranco. Lau, 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 lau. Ximaria. Ah, pega, doidão. Não tem condição, não, mano. Vou pegar essa aqui, por enquanto, ó. Vai ser, turma. Bota tudo pra cá. Ximaria, não tem um empunhador a dois. Credo. Ah, não, viu? Vou pinar tudo de algo, mano. Me dá uma grossa aí, mano. Pua. Que grossa dá pra desenrolar, velho. Eita, doutorzinho. Olha o doutor. Já foi um, viu? Já calma o coração, doutor. Já calma o coração. Cara, meteu o pé. Eita, meteu o pé o quê? Negócio, rapaz, é subir logo, porque... Oxi, e bugapixel como aí? Me diga aí. Só na cara. Só na cara. Cara. Em seu face, boy, let's go. Ok, foi. Ok, let's go, boy. Mano, na moral, eu gosto demais do som da grossa, mano. Esca, né, mano? Esca, vai lá, 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 lá. Xiii, maria. Eu também gosto, mano. Quem gosta do baludo da grossa aí, família? Digitão, mano. Eu acho massa, mano. A grossa é bacana mesmo. Ó, ó, presta atenção, ó. Eu gosto, mano. A grossa é decente, mano. A grossa é humilde, humilde. Seu pix é Lucian Henrique, exatamente. Nem me fala, Fernando. Pô, mano, fala isso não que eu já tô triste, mano. Esse cara relembrando a pizza de ontem, mano. Ei, mano, é isso aí, é maldade, mano. Ei, mano, você fica relembrando a pizza que o cara sofre, mano. Ei, mano. Ó, isso aí não se faz não, hein, mano. Não tem condição não, hein. Deixa eu pegar isso aqui, pegar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó, peguei tudo que eu queria, mano. Coisa boa. Deixa eu entrar aqui pra... Aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vem pra fora e se embora. Vamos, 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 vamos. Motocas, que é isso, JV? A gente tá embora. Aí mete o pé, mano. Foi feito aí. Deixa eu ver, mano. Márcio, muito obrigado. Independente do valor, mano. Chegou aqui. Márcio dos Santos mandou um real, mano. Já vou comprar um tijolinho aí. Obrigado mesmo, viu, Márcio? Que Deus abençoe você, cara. Tamo junto. Bora, bora. Zero, zero moedas. Zero moedinhas. Galera, batemos 900 joinhas. Eu quero mil joinhas até acabar essa partida. Bora lá, minha tropa. Bora, bora. A minha família vai me desertar. Vou jogar um Free Fire e Yaya. Esse motoquinha, ele, ele é uma lenda. Calmou. Embora. Fala, PL, meu maravilhoso. Fala, Jonas. Jota show ontem amassou o meu squad? Jota show, não. Você não pode. É a mesma coisa que eu falava o motoca amassou o elo. Não. Ontem, o time do elo ganhou as nove partidas do X-treino. O time do elo, o time do elo. Ganhou as nove. E das nove, uma delas só em cima da gente, que tava 4v4. Nós perdemos pra gente mesmo. Eu considero que a gente não perdeu pra nenhum time, não, mano. A gente nem trobou com os caras. A gente tava perdendo pra Zezinho da padaria. Ontem, a gente morreu mais pra aquele time da CPX do que pro time dos caras, mano. A galera fica se matando na calda depois que morre. Mano, é porque eu acho, mano, é porque eu acho que não precisa, Fernando. Eu acho que cada um precisa ter a sua autocrítica, tentar não errar mais e passar, mano. Esse negócio de ficar brigando é esquisito demais, né? Não é não, PL? Aí um cara desse, o Jota amassou o time do elo, mano. Aí o que a gente pensa de um cara desse? É fã. É um fã dele, com certeza. E agora vai virar fã do motoca, mano. Porque depois que você vem pra live do motoca, você se contamina, mano. Você não sai mais nunca, já era. Agora é fã do motoca. Eita, motão, rapaz, não! Não, quero uma dessa aqui. Eu entrei essa granada aí, mano. Será que chega? Chegou, rapaz! Deixa eu jogar também uma granadinha. Posso? Pronto, vamos ver se você se é boa mesmo. Opa! Killing Spree! Killing Spree! Receba do motoquinha o homem das chibatas trans, Nelson Blay. O emulador dele não é bom, não? O PC, no caso? Já, Nelson? Meu PC custa 25k, mano. Custou, né? Hoje em dia eu não sei quanto custa. O preço de comprar um carro. O meu celular, que custou 3k, roda Free Fire sem travar, com tudo baixado. E o meu PC, que custou 25k, não roda Free Fire sem travar. O que será o erro, mano? Onde será que está o erro? O problema, mano, é que o Free Fire não é otimizado pra emulador, não. Aí, infelizmente, mano, você pode ter um PC de 30 mil que você não vai rodar o Free Fire de boa. Entendeu, mano, X? Aumento. Mas meu PC, graças a Deus, é bom. Eu rodo realidade virtual aqui, mano. Eu rodo GTA V, modelo SPD, com tudo no full, mano. É nóis, tamo junto, Márcio. Vala, fala, pés, mano. Exatamente, mano. Não tem bobo no X3, não. Mas é algo disso. Se tem um time que tem chance de virar e levar essa semana ainda, o título é o nosso. Então, vamos trabalhar, tropa. Tá vendo BlueStake 5? Sim, mano. 5.9. Não, 5.8.101.10.01. Errei. Bora, bora, bora. Cadê você, meu bacaninha? Cadê? Opa. Opa, maravilhoso. Opa. Isso aqui é uma granada de distração, se pá, mano. É isso mesmo. Isso aqui é uma granada de distração. Ou não. Eita, bagaceira. Pode ir, Sarnaldo. Pode ir, Sarnaldo. Eita, mataram um amigo aqui. Céssio, isso. Vai pra onde? Menino, os caras estão comendo, tropa. Nunca fiquei tão feliz em ter pego essa... Esse negocinho de não levar granada, mano. Porra. É isso, os caras estão brabos. Valeu, Ronyel, pelas 75. Fala, Ronyel, gostoso. Joga RP suave, suavão, mano. Eu comprei meu PC. Eu comprei no tempo que lançou. Meu PC é uma placa de vídeo 1070 Ti. E um Wizen 7 3700X, mano. Opa, motão é apelhão. Apelhão. A granada aqui, ó. Muito boa pra você fazer, ó. Tá salvando dois. Mirou dois, joga uma. Um. E aqui joga uma só. Depois ele mira dois de novo, ó. Ai, é o último. Eita, pega. Quase que eu deitava o último, mano. Aprendeu aí essa granada, tropa? É isso, Alexandre. Vamos fazer isso agora, mano. É verdade. Relaxa aí, mano. Coração. Senão o Face vai dizer logo. Receba. Ai, eu demorei jogar, mano. Bom. Eita, demorei o quê? Eu sou muito bom na granada, né, mano? Não, mano. Eu sou muito bom na granada, hein, pele. Meu Deus do céu. Às vezes eu me admiro com minha habilidade granadística, mano. Poxa vida, véi. Receba, pai. Uau. Opa. Oh, 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 opa. Calma. Opa. Ui. Tá ligado? Epa. É o cara da luba de motoqueiro Bora que bora Eita partidinha gostosinha de jogar E aí minha rapaziada Quem gostou aí da partidinha, mano? Bora que bora Galera Todo mundo que tá na live, família Se estiver assistindo pelo celular Não esquece, ó Aperta nessas estrelinhas aqui Se aparecer a opção resgatado e grátis Manda pra nós, seja boa Já vem granada, hein, mano Já vem a coma A esquentadinha Valeu pelos R$2,00, Márcio Que Deus abençoe Valeu pelos R$0,09, Janison E valeu pelos R$5,00, Ivan e Ellison Valeu, mano Que Deus abençoe vocês, tropa Ivan e Ellison Tamo junto, hein, tropinha Ivan e Ellison Deixa eu botar aqui R$5,00 Ivan e Ellison Ivan e Ellison Bora Obrigado aí, mano Tamo junto Valeu, Harrison Clicou, ganhou R$0,75 Valeu, Juan Dudu Clicou, ganhou R$0,75 Valeu, Everaldo Pelos sete compartilhamentos Valeu, Denise Valeu, Van Bora, bora Salve, motoboy Fala, bom dia Bom dia, Nilson Maravilhoso Meu lindo Meu homem Que é isso Sem condição, não Galera, batemos mil joinhas, hein É, se é melhor Sim, mano Com certeza Pra live você tá dizendo, né, mano Com certeza Sem dúvida, mano Tô sem águia de novo Valeu, Martins Valeu, Lohane Valeu, Cleiton Valeu, Raí e Costa Valeu, Salman Valeu, Eduardo Valeu, Josefino Valeu, Emerson Valeu, Juninho Oi, Juninho Acorda, Juninho Hoje tem campeonato Bora lá E lá vamos nós E lá vamos nós Sim, pode botar, mano R$0,080 por R$0,080 Fala, Lohane Obrigado pelos Dois mil Que que é isso Valeu, Newton Valeu, Marília Bora, bora, bora Entendo, mano Com certeza É o que eu falei Pra ele ontem, Alexandre Você viu nada Que eu falei isso Relaxa, mano Relaxa Tropa A realidade é a seguinte Mano A gente não precisa Se preocupar Por quê? Porque se o time Não encaixar O time vai se separar Cada um vai jogar No Vai pro seu lado E acabou-se, mano Então assim A gente tá conversando Pra melhorar, mano Eu creio que a gente Vai melhorar a cada dia Mas Nada vai ser pra sempre Tá ligado? Se o time Não estiver melhorando Mano Uma hora ou outra Alguém vai ficar chateado E vai querer meter o pé E cada um vai montar Seu time, entendeu? Então por isso que eu digo Relaxa, Mani Tá roxando Você é brabo, Pele É, você não precisa Se preocupar com isso não Tropinha Com a gente Assim, relaxa A gente vai se resolver, Mani Como eu disse Na bala Eu não acho que Olha, na estratégia No jeito que a gente No jeito que a gente Tá jogando Eu, pra mim Eu não mudaria nada Já disse pra vocês Dez vezes No jeito que a gente Tá roxando A gente Tá bagaçando A gente Só precisa Acertar Os detalhes Da comunicação E esse bagulho Aí Do psicológico Do time, Mano O jeito que a gente Ruxa A bala A gente troca De boa, Mano O jeito que a gente Ruxa No nosso jogo É muito bom A gente só precisa Acertar os detalhes Não precisa fazer Outra coisa Ai, que bobeira Eu fiz, Mano Comprei errado Tropa É pisada, Mano Poxa, mas eu só tô achando Esse carro, doido Ah, mas ele me dá Essa arma aqui Salve, Alessilda Fala, Lohane Obrigado aí, Lohane Compartilhou a live Tropa, já batemos Mil joinhas A meta da live São dois casinhos Então se você Chegou agora na live Clica no coraçãozinho Clica no joinha Ajuda o cara da luva De motoqueiro Melhor do mundo Eita, tá bugando demais Credo Credo, meu pai Credo Hoje o emulador Tá de brincadeira Hoje o emulador Quer fazer raiva, Mano Mas hoje Ele não vai fazer raiva, não Hoje eu não aceito, não, Mano Beleza, tamo junto, Mano Até mais tarde Bora Tô chegando Viu, doutor Tô chegando Nem O que é isso, hein Morre não, é? Morre não, é? Morre não, maravilhoso Bora Valeu, tamo junto, meu gostoso Valeu, PL Fala, Michael Acorda Hoje tem campeonato Tá, tinha acabado bala Vamos ver se outro amigo ali tem Tem coisa, mano Tem coisa, mano O papai chegou Pô, era pra eu ter comprado Mano, vou comprar um chip, hein Tropa Melhorou do olho, mano Eu tô tomando analgésico Antes de abrir live Tá ligado, velho Mas assim Eu creio que eu esteja melhor Porque esse negócio do meu olho Ele Uns 4 dias ele sala Tá ligado Ele começa Dói, dói, dói E uns 4 dias ele vai embora Galera 20 joinhas Pra gente bater 1.100 Rumo a 2 Casas É um insano Arrocha aí, tropa Será que ele tá nesse celeiro, mano? Ó, onde que será que tá esse bacana? Cadê o cara, mano? Será que ele tá no skip? Mano, cadê o cara, mano? Já foi Já distanciei demais Então é pra cá Mano, cadê o cara, mano? Olha só a ratazana, bicho Triple kill Quanto é teu grau? Meu grau é 075 Num olho e um no outro, mano Pra meu pé Esse é um celeiro Tava embaixo da escada Minha tropa Dê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê o da pedrinho hoje tem campeonatos e outra cara dominei em você gente pega mais é a gente pega mais quinta né troca o meu dia tá o suficiente aqui beleza vamos pegar esse lançadorzinho de mão aqui só para dar umas balita foi comprado que é isso fala Juan milpia mano eu sou milpia fala Manoel Dantas bom dia bom dia Denilson Souza valeu Yuri Félix valeu Diogo valeu Cleber e tamo toquinho a pele vamos descer lá em bimba mano vamos ver se opa doutor a mano não existe mano existe mano o cara não morre mano mano o cara não morre mano mano não mano o cara não morre mano é isso da tropa o cara não morre troca é isso mano e vem ruxando assim igual um leão é chamaria um leão é um tigre mano tá pega doidão o homem vem ruxando igual um leão boy e a menininha daqui olá Epa calmou aí e a mocinha aqui tá braba tropa Rampage a mocinha aqui está braba mano e aí para esse aqui ó e seti support a mano é o bom dia fala cabeça de ferro hoje porque o nome do pico o do nome do pico é porque quem fica no top pique fica com nome aqui no no coisa entendeu mas Deixa o like, é isso, mano Bom dia, bom dia, Vitão Live até que horas, tropa? Quero fazer, mano Quatro horinhas de live aí, beleza? Cola na live comigo aí, maninho Cola comigo aí na live, eu quero fazer Quatro horinhas de live naquelas crocâncias Naquelas humildades, mano Quatro horinhas mexadas Eita Deitaram o meu bacana aqui, mano Olha ali, olha lá Olha a bomba Olha a bomba Essa aqui ficou pistola demais, mano Esse aqui Esse aqui não me chamou de santo Esse, meu amigo Esse aqui me xingou até amanhã, mano Esse aqui, meu amigo Pode ter certeza, mano Esse aí me xingou muito, maninho Xingou ou não xingou, minha tropa? Misericórdia, mano O cara levou só bombada no pé O cara levou só bomba, mano Bora Quem ganhou ontem? Quem ganhou ontem? O time duelo, mano Tá, se eu vender 100 aqui Eu faço mais de 10 Beleza, Márcio Que Deus abençoe, mano Tamo junto, hein Que papai do céu abençoe Eu não sei, mano Essa mira pro lado Eu não sei, mano Eu não sei Essa minha mira pro lado Não tá legal, mano Eu vou aumentar Vou botar 3.4 Pronto Vamos ver se melhora, tropa A movimentação ficou até um pouquinho melhor, mano Meu sonho é jogar com você Eu abro o código já já Beleza, Carlos? Fala, Lucas Fala, Marcos Fala, Henrique Fala Marquesa Estrelice Tyler É a Marquesa, né? Marquesa É você mesma Alô, Marquesa É você Arô, Marquesa Arô, Jurumã Arô, Marquesa Arô Arô, o de daí Arô, Marquesa Tarpando mais conta não Só quando o Bypass ficar seguro, mano O Bypass tá dando o famoso Bom e velho, bom Entendeu? Aí pra não dar ruim pra conta dos caras Eu não tô usando não Não dá ban não Dá suspensão de 4 dias Então assim Melhor é não usar Ana seguiu a página Lau Ó a luz Uou Vou deixar salvar, mano Fala, Motoquinha Fala, Anderson Fala, Carlos Henrique Fala, Pedro Fala, Matias Fala, Maxwell Fala, Junho Bora, bora, bora Galera 50 joinha Pra um K200 Vou deixar salvar Porque eu quero Deitar De um jeito Que eu nunca Deitei Esses caras No Free Fire, mano Eu quero fazer Uma jogada Que na hora Que vocês virem Essa jogada Vocês vão querer chorar Mano De tão bonita, mano É uma jogada Que eu vou chamar De jogada secreta Do motoboy original Cabeça de rapadura Insana Beleza? De debooy É pique de 10 Que é isso, mano Aí você Me senta E vou lá Agora, hein Volta Vê se Passava Teu gado Volta 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 Pra salvar O gado Menina Ô menina Volta Pra salvar Teu gado Menina Isso, hein Vem, vem Salva ele Agora Vamos botar um gelinho Salva ele Aí, vai Salva ele Salva ele Salva ele Salva ele Bom, pronto Fala, Murilo É nóis Simbora Salvou Pronto Agora Agora o gato Salva Ô gato Não vai salvar Menina Não Meu Deus É da NP Ainda Mais Mano Aí Não tem Condição Mano Até Na Clássica Eu bato No povo Da NP Não Dá Não Mano Aí Não Tem Condição Não Aí Não Tem Condição Não Aí Não Dá Não Aí Tu Bicho Movimento Tudo Dá Pegador Ele Não Tem Condição Não Mano Aí Não Dá Não Acabou Vai 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 Eita Valeu Murilo Valeu Fernanda Valeu Vitor Pronto Só eu dei Boia Eu ia deixar O Boia Pra ele Troca Mas um amigo Disse assim Motoka Se você der Boia Mano Eu mando Um pix De 10 Vou garantir Eu vou garantir A marmita Do almoço Né Mano Que nós Não é Bobo Eu vou Garantir É Eu vou Garantir É a Marmita Do almoço Sem tropinha Que nós Não é Bobo Não Tá Ligado Valeu Pelos 4 reais Meu amigo Márcio Que Deus Abençoe Viu Mano Que papai Do céu Ilumine Você Véio 4 com 2 4 com 5 5 3 7 reais Já Então Márcio Já tá No top Pico Já Mano Ou é 8 Eu acho Que é 8 Valeu Márcio Tamo Junto Que papai Do céu Ilumine Você Mano Galera Todo mundo Que tá Na live Todo mundo Que tá Na live Família Faz a boa Todo mundo Que tá Na live Aperta Nessas estrelinhas Aqui Se aparecer A opção Resgatar Grátis Manda pra nós Só pelo celular Beleza Computador Não pega Mano Faz a boa Pró Não Sou de Natal Rio Grande do Norte Mano Que é isso Moro Não tem condição Não Sua batalha Seu estilo O x-treino É só estresse Mano A vida É só estresse E a gente Desiste de viver Não Né mano A vida É assim Cara A vida É isso Né Minha tropa Tem momentos Estressantes Mas a vida É isso Né mano E tá tudo bem Boy Bom mano Vou te falar Danilo Eu vou te falar Danilo Hoje você vai ver Uma coisa Impressionante Mano Acabei dormindo Horrível Douglas Tá pior do que você Imagina mano A situação do campeonato Tá pior do que você Imagina Ore pela gente Mano Caraca mano Se eu sair vivo daqui É difícil Viu velho Caraca mano Se eu sair vivo daqui É por um milagre Doido É Se eu sair vivo aqui É um milagre Mano Sai vivo daqui Sai vivo daqui É um milagre É um milagre É um milagre É um milagre Eita Eita Eu não gosto Eu não gosto Tá ligado Não gosto Além de não jogar bem Eu fico me sentindo Um lixo Por ter acordado tarde Eu tô falando mano O ser humano É o psicológico É osso Hoje só de ter acordado cedo Acordei cedo Tomei meu banho Abri live na hora certa Já tô me sentindo bem melhor Ontem mano Abri live me sentindo um lixo Abri live de três da tarde Hoje não Hoje eu tô de boa Não sei mano Relaxe Mas eu vou Eu vou melhorar mano Não só eu Como o time todo Vai melhorar Esquenta o coração não Véi Esquenta o coração não Deixa eu pegar isso aqui Esquenta o coração não Vai dar certo Maninho Tem que fazer terapia Oi Todos temos né Mas o negócio é a grana Fala Juan Fala Danilo Fala Marcos Fala Franciele Fala Jailson Fala Flávio Fala Douglas Bom dia Bom dia Douglinhos Maravilhoso Meu ong É isso Bora que bora Wagner Lima Deixa o like Faz a boa Bora que bora Lucas Galera Batemos mil e duzentos Joinhas Eu quero mil e trezentos Até acabar essa partida A meta da live de hoje São dois casinhos Insano Faz a boa Tropa Bora lá Arrocha 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 mamãe Arrocha papai Arrocha Boa tarde Boa tarde Boa tarde Jailson Maravilhoso Ai 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 A Ai 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 き Dominando! Dominando! Everaldo Ibrahimovic seguiu a página Unstoppable! Unstoppable! Bora, 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 bora Não entendi, entendi Bruno, entendi, Fê, relaxa Tropa, relaxa Tropinha, vai dar certo mano Amo você boy, vocês me amam, vocês me amam boy Eu não, sim ou não Me ama mesmo sabendo que eu sou chato mano Mesmo sabendo que eu sou o melhor do mundo Fora Calmo Deixa eu pegar SM4 aqui mano, que eu acho que eu tenho um chip, se pá Deixa eu ver Eu não tenho um chip mano, deixa eu ver Eu não E F Paraná, já pensou em partida postada no IT? Eu tenho partidas lá mano, só que eu parei de postar lá Eu tenho que começar a postar novamente, beleza? Me treina mano, que é isso Marlon? Tropa, hoje vai ser um dia melhor mano, vá por mim, tropa Ontem, assim, você não sei se vocês acreditam nisso mano Mas quando o negócio começa errado Parece que dá tudo errado Ontem eu já acordei tarde, a primeira live já não foi legal Assim né, eu morri muito Aí depois disso mano, eu Depois disso mano, eu É, além de não ser muito legal mano, quando foi a noite, presta atenção Eu comecei o x-treino com a barriga muito cheia mano, eu tive que jantar às pressas, tá ligado? Então assim mano, ontem tava tudo dando errado Relaxa, hoje comecei, acordei cedo, tomei meu banho Já tô jogando free firezinho, fazendo a live, a sensibilidade tá boa, não tô morrendo, tô alto astral Vou conversar com o time, vai dar certo mano, esquenta não Também te amo Juan, maravilhoso Relaxa Duarte, manda de estrelinha mano, se puder então Se não puder, você manda depois Valeu Katiele, minha maravilhosa Obrigado pelas 75 estrelinhas Tudo boteco É verdade É verdade Bom, é só você mano Tudo boteco, bom só você, meu lindo Maravilhoso Com só você, meu maravilhoso Que é isso Ela me falou que eu vi dar a pista que hoje você dar a vida, dar a pista Ela me falou Valeu, valeu Lucas, valeu Luiz Ciro, obrigado pelas 75 estrelinhas, valeu Leonardo Gomes, obrigado pelas 75 estrelinhas Tropa, só clicar nas estrelinhas, se aparecer resgatar de graça Mas só aparece pra quem assiste pelo celular Então se você tá assistindo pelo celular, aperta o botão Se aparecer resgatar de grátis, não custa nada, você vai mandar pro motoquinha, beleza? Aperta o botão aí com força mano, faz a boa Qual o carro que é isso, veitão, tá ligado? Fala, já tira Opa, gostou aí mano, ó Ué, 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 ué Ué, nem apareçava na mão, nem tão rápido que eu me, ó Ué, ué, ave maria Parece até que eu tô atirando com a panela, né mano Olha só, olha só, olha só Ué, ué, ué Ave maria, o homem não tem o dedo rápido não, menino Tapega, olha só, olha só, olha só Tapega, doidão Olha só, olha só, olha só, olha só Shiii, Maria Receba pai T-Rex, meu amigo, T-Rex é uma lenda, porra Cara é bom, cara é bom, cara é bom Vamos embora lá pra clock pegar aquele drop ali, mano Depois que pegarmos aquele drop a gente faz a boa Sim, nin, din Jogar isso aqui fora Ué, ué, ué Vamos lá em Angar comprar localizador, mano Já que a gente não tá localizando ninguém, minha tropa Poxa vida, velho vamos comprar localizado lá faz amor do apelapato eu faço a move do motoca chibata de dinossauro mano quem é apelapato perto do apelaboy que é isso mano isso aqui mano isso aqui ó isso aqui não é nada não mano isso aqui que a movimentação insana tá ligado terra até o caminho de casa mano e diga aí quem é apelapato aí pula e pula agora faz aqui ó isso aqui que é movimentação mano eu gostei apelapato é gostei apelam quem apela no jogo do bicho bora 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 a moto que fala jovem sala reginaldo não é não beca fala tu mano ai 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 é isso ai ô ó é Ah mano e quiser roxar você bucha é na mora o dinossauro pes艇 o diabo que fica mano o lagado o diabo que fica trocando com esse lagado mano vai ter embora rapadura E aí rapaz fala Motoquim aqui é o Jackson fala Jackson na voz fala comigo fala Reginaldo fala Lucas fala jovem de som galera 30 joinhas para um cai 300 simbora tropa faz a boa uma dois casinhos da prefeitura dee 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 e aí e aí é é é e eita cabine a pelona que é isso mano gabininha deu só na cara viu mano e tem habilidade eita ah mano poxa vida cara o que aconteceu mano pô é fizada minha tropa ah mano catapim mas mano a família flodefe aí cara que é isso mano ah galera mas é isso mano todo mundo que tá na live agora deixa o like segue a página não esquece se puder família aperta nessas estrelinhas aqui ó o facebook tá dropando para quem nunca mandou e aparecer resgatar de graça não custa nada faz a boa tropa só quem tá pelo celular beleza deixa escutar um áudio aqui rapidão mano e 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 embora tropa fala reginaldo fala lucas sua batalha seu estilo é nóis já vai dar certo conhecer através do magro já gosto de ti valeu mariana um beijão para você minha maravilhosa obrigado pelo carinho e 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 Mano, 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 quem joga de Skyler, mano, e duas Vector, mas que desgrama, mano Mano, quem joga de Skyler, mano, quem ainda joga de Skyler hoje em dia, tropa, digita GG aí, mano Que é isso, e o cara ainda passou o meu gel, mano Quem ainda joga de Skyler, mano, pelo amor de Deus, tropa Poxa vida, velho, que azar, velho Que azar, hein, mano, é sério, mano, é muito azar, cara É muito azar, mano, o cara pegou duas Vector e ainda cai no Skyler, ainda tá de Skyler, mano E ainda tava na minha esquerda, velho Poxa vida, velho, que tristeza, deixar o like pra ele aqui Taca, mano Vamos embora Mano, você viu, mano E azar, mano Na moral, você joga de Skyler ainda, tropa, credo, mano Ai, ai Bora, 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 bora Ele dança Joga uma de moita, motoca Pô, vocês querem que eu jogue uma de moita? Eu posso tentar, mano Assim, eu não sei muito de moita, não Mas eu posso tentar, mano Quem quer uma playzinha de moita? Cê sabe que o motoqueiro desenrola na hora, né, mano? Oh, 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 oh Bora lá Bora Pô, a gente pode ver um aí, né, mano? Sua batalha, seu estilo Bora lá Vamos de novo pra mim, mano Já almoçou, não comi nada hoje, mano Vocês, já comeram o que, tropinha? Fala aí pra mim, tropa Eu não comi foi nada, mano Eu não comi foi nada, junho Eita, junho É bom demais, junho Comi foi nada, bom Hoje não comi nada, mano Acordei, tomei uma aguinha Tomei um banho E não comi nada, hein Não é possível, mano Será que começou a zica, tropa? Se eu morrer de novo, mano Se eu morrer de novo A gente pode anotar que começou a zica, mano Não ri não, tropa Não ri não Que eu já tô pistola, mano Você sabe que eu já tô pistola Se você rir é pior, mano A moral, mano Porra Fiz duas horas de live sem morrer nenhuma E quando morre, morre duas vezes, doido Que zica é essa, mano? Isso é olho grande, mano Poxa Isso é olho grande, mano Caraca, mano Mas você vê como free fire é sorte, né, mano? Mais uma vez, eu achei três armas E o cara achou uma arma só E foi uma de roxo, velho Pô, que tristeza, hein, velho Eita Bora, bora, bora Um quase acertou, só que você viu, mano Foi só chegar aqui, mano Quem foi que chegou agora, mano Que trouxe a zica Bora Bora, bora logo Gabi logo a boca Quem foi que chegou dando a zica, mano Aqui pro motoca, porra Duas horas de live sem morrer nenhuma vez Só bala na cara Do nada eu morro duas vezes, mano Fala pra mim Quem foi a lenda aí, mano Que chegou agora trazendo a zica pro homem, tropa Fala aí, mano Fala aí Quem foi que chegou trazendo a zica Vou dar logo uma dedada, mano Poxa Quem é azarado aí? Digita aí, ô tropa Quem é azarado aí no chat, mano Fala pra mim Eu não chego lá não, hein Chego nunca Não, você não vai sair não Agora você vai cair até a zica sair, mano Hoje vai ter pixera Ah, minha tropa Caraca, mano Manda trevo aí pra essas lendas Que são azaradas, mano Manda trevo aí Olha os caras sem águia também Dois cansados, mano Já não basta um cansado Mais dois ali, ó Ai, meu Deus Pronto, vem Vem Ai, que é isso A zica saiu agora, viu Olha só que coisa maravilhosa, mano Agora sim, viu Agora sim Chega Chega Olha Chegou, ficou serelé É isso, rapaz É isso Chegou, ficou todo serelé Chegou a página Ui Eita Vamos lá, mano Já tô coleta e quatro Só não tem um capa Isso é dentro ou é fora, mano? Tá com cara de ser fora, minha tropa Ó na cara, mano Ó a capa Ué, eu tô sem toco e tropa Acabou meu toco É porque eu não ativei, mano Tô sem toco É porque eu não ativei, família Eu tô sem toco Ou é porque eu não ativei o toco Vai errar meu nome Ele não vai, ele não vai, não Ele não vai, não Ele vai errar, não Ele não vai, não Ele não errar, não Eu lhe jura Eita, meu Deus do céu Abençoa, papai Ah, é porque meu toco é lá em cima, né, mano E o medo de ir lá pegar Mas eu vou lá, mano Tenho que pegar, velho Bora Hum, só capa amarelo Que mentira, mano Eu só vi vermelho, mano Quem viu amarelo Tá com a vista errada, mano Tá precisando procurar um oculista, né? Tá procurando Tá precisando procurar um oculista Aí, cara Aí, ó Só capa, mano Quem tá vendo o peito Tá precisando procurar um oculista, mano Por favor, mano Tropa, vou ter que me render, mano Infelizmente, eu não queria me render, não Mas Eu vou ter que botar a águia, mano Quando começa a morrer por causa da águia É um atrás da outra, né, mano Vamos embora Não, botei, tira Botei a águia, mano Na moral, não dá não, mano Digita F aí Todo mundo digitando F Quem não digita F vai levar uma dedada, mano Bora Todo mundo digitando F Vai ter que ser de águia, mano Cê é doido, né? Tem que botar a águia Senão não dá não, mano Não ri não Não ri não, mano De rir é pior De rir é pior De rir é pior, rapaz Relaxa, coração Tava sem águia Mano, eu joguei duas horas Preste atenção Eu joguei duas horas Sem águia Dando só na cara E vocês não perceberam isso Aí agora Que eu estou morrendo Vocês estão enchendo meu saco Tá ligado? Vocês estão enchendo meu saco, mano Eu gosto Não, vou ficar calado Guardarei minhas palavras Para mim mesmo Sua batalha Vamos lá Vamos lá Agora eu estou de águia Relaxa, coração Vamos a postinha agora Como vai ser, Buia Bora uma postinha Bora Bora uma postinha Bora uma postinha Colete, blindade, capa 3 Ainda morreu Sem gelo e com 50 de vida No aberto Você queria que eu fizesse o que, meu amigo? Que eu jogasse o capacete no chão E me escondesse atrás dele? Porra Você queria que eu fizesse o que? Me diga aí, meu gostoso Me diga aí, meu jogador de free fire Você queria que eu fizesse o que, mano? Jogasse o capacete e me escondesse atrás dele? Não estou entendendo qual é a sua, mano Não estou entendendo qual é a sua, não, mano Me diga aí Me diga aí Me diga aí Qual foi? Qual é? Por que que tu está nessa? É não, minha tropa Como eu vou botar na próxima, mano? Está na vibe x-treme? Deus me livre, mano Está repreendido Que nunca mais na minha vida Eu tenho aquela vibe Você é doido, né? Não tem condição não, mano Pô, mas vou te falar Não estava jogando mal, não, mano Eu não estava, não É porque é assim, mano Infelizmente, né? Infelizmente, não É porque é time, né, tropa? Free fire é um jogo de time, mas Meu desempenho individual Sempre estava matando a galera Quando estava rushando Estava matando na granada É porque, infelizmente O time ontem não estava Na melhor performance, né, mano? Eita, vai tomar uma costinha ainda Mas não vai Pequena Camila Seguiu a página Double kill Double kill Aqui, sobe, mano De um pulo? Aqui, sobe de um pulo? Tropa, se tiver de kill Será, mano? Ou não? Acho que sobe, hein Deixa eu ver Aqui, sobe de um pulo? Triple kill Triple kill Não Mochila três lá atrás Perto da garagem Vou lá Sobe não? Sobe não, mano? Alguém já conseguiu subir ali? Tropa Sim ou não, mano? Digitei pra mim, velho Eu acho que dá pra subir, viu, mano? Na moral Eu acho que dá, hein? Acho que dá, acho que dá Pelo ângulo do cateto adjacente da hipotenusa Acho que dá, mano Acho que sim Aí, ó Eu não confio no homem, tropa Eu conheço, mano Eu sou o melhor granadeiro Eu sei, mano A relação de tempo, distância e velocidade, mano Eu estudei física, mano Era o melhor aluno de física, mano Aê, mano Aê, respeito o homem Agora vocês vão ter que mandar GG no chat, mano Vocês vão ter que respeitar o homem Manda GG aí, tropa Bora, ligeiro Eles vão ter que respeitar a lenda, porra Quadra kill Eles vão ter que respeitar o homem, mano Nunca pulou o muro, não É um menino que não conhece de pular o muro, não, hein, minha tropa É um menino que nunca roubou galinha, não Olha isso, mano Tem um colega meu que vivia pulando o muro pra roubar galinha, porra Eu vi ele pular muito o muro, eu sei, mano Que dá certo, mano Sério, Renan, parece o mesmo, bicho Tem um colega meu, mano, vivia pulando o muro lá no interior de São Rafael Pra roubar galinha, doido Falei que tinha mochila 3, isso é uma lenda, porra Bora, bora É isso aí, tropa Tá vendo? Agora vocês vão dizer pra todo mundo que dá pra subir ali em cima, mano Tá vendo aí? Todo mundo agora vai dizer, ó Ó, mó toquinha conseguiu subir, pronto Tem um amigo sim, mano Um amigo meio, mano Vivia roubando galinha, mano Das antigas, mano Colega meu, das antigas mesmo, mano Ó, tô com real por kill Beleza, já tem 4, hein Já tem 4, hein 4 já tem, hein Já tem 4, hein Bora Mas a sense hoje tá gostosinha, não tá não, mano A sense hoje tá... Uma delícia Tá boa demais, junho A sense hoje tá boa demais, junho É boa demais, junho Tere-tere Trau Cereza Sério mesmo, Renan Tá falando sério, mano Você... É... Não era você não, mó toquinha Não, era um colega meu, mano Das antigas, velho Das antigas mesmo, mano Bora lá Vamos pegar esse carro monstro aqui, ó Hum, 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 hum Cadê? Ele não vai, não Tá muita sorte É isso, Ramon Fala comigo Minha sense Minha sense é zero Na geral Acho que era um motel Que era não, mano Jura você que era um colega meu Das antigas, mano O nome dele era Joaquim Pulador de muro Roubador de galinha O nome dele, mano Joaquim Pulador de muro Roubador de galinha Vivia pulando muro, mano Eu digo Rapaz, eu ficava vendo ele pulando O muro, aí eu digo Pô, aí eu aprendi Entendeu? Assim, a distância e tal Por isso que eu imaginei Mano, tem como, velho É difícil Mas tem como Aí, aí Já chega Rodou o Black Salve, galera da Colômbia Foi mesmo, mano Tá vendo, Flavio? É, mano Joaquim era osso, mano Mas hoje em dia Joaquim é um cara diferente Ele não faz essas coisas mais não Viu, mano Nem se preocupe Joaquim Roubador de galinha Pulador de muro Hoje em dia é uma lenda Bora, bora Mano Eu era tão mole, mano Eu era tão mole E na primeira vez Que eu fui pegar bigu Na minha vida, mano Eu caí Me ralei todinho Fiquei sangrando Que só fizera, mano Vocês sabem o que é bigu, tropinha? A gente chama de bigu Ou morcego, mano A gente chama de pegar bigu Ou pegar morcego Como é que vocês chamam aí, família? Aquele negócio de De você vai e pula Atrás do ônibus Ou atrás de um carro Atrás de um caminhão Pra pegar a carona nele Como é que vocês chamam aí, mano? A gente chama de pegar bigu Ou pegar morcego Eu não gosto de sniper Não gosto Mas é porque a sniper Tá tão fraquinha, mano Vocês chamam como aí, mano? Pronto, mano Aí, velho A gente Tava saindo no ônibus Lá de frente da igreja, velho Aí, mano Aí, mano Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Subi lá no ônibus O ônibus começou a andar Bram, bram Aí, pula um Pula dois Aí, eita Aí, fiquei com medo, mano Aí, eu temi, né? Aí, você sabe Que quando você teme Você se lasca Aí, eu temi E ó, tropa Me lasquei Fiquei com medo Aí, ninguém me ensinou, tropa E o ônibus pega Pega velocidade, né, mano? Começou a correr, mano Aí, ninguém me ensinou, tropa Ninguém me ensinou Que quando você pular Você tem que pular correndo É? Você tem que pular correndo Pra, né? Na mesma velocidade Física também, né? Você tem que pular Na mesma velocidade E ir correndo Pra não cair, né? Aí, meu amigo Na hora que eu pulei, mano Eu pulei com os pés juntos Igual uma rapadura assim Igual uma pamonha Meu amigo Pulei com os pés juntos Na hora que eu, mano Caí no chão Bolando Blá, 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 blá Imagina aí, minha tropa Mó toquinha Seus Dez anos de idade, mano Mó tropa O pesado Era pesado, mano Mano Uma bolinha, mano Imagina aí, mano Acendo uma bola, mano No meio da rua Bolando, mano Ei, nunca mais na vida Tropa Agora imagina Se essa criança Minha tropa Vai pegar Vai roubar galinha, mano O homem O homem não sabe O homem O homem não sabe Pegar um mocego, mano Não sabe pegar bigu O homem quase que Não subia no ombro Pra pegar bigu Tu acha que esse Esse cara vai conseguir Pular um muro Pra roubar uma galinha E sair com a galinha ainda Mano Tá ligado, mano Tu acha que esse cara Ia conseguir roubar uma galinha E ainda sair com a galinha Pulando o muro de volta Um cara que não consegue Pegar um mocego Tropa Porra Vocês tão me Vocês tão me Valorizando mesmo, viu Vocês tão me super valorizando, mano Tu acha mesmo Que eu ia conseguir Xibata nenhuma, doido É, mano Não dá não, porra Mó toquinha Todo desastrado Tu acha de coração Que eu ia conseguir Pelo amor de Deus, mano Você tá Você tá achando Que eu sou a lenda aí Viu, mano Quero um pouquinho, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, minha troca Tenha fé no pai, mano Tenha fé no pai Ó a toquinha Se ralou todinho, mano Quase que a vaquinha Deita Quase que eu não Eu não vivo Pra fazer live Pra vocês, mano Exatamente, mano Eu era tão mole Quando era pequeno Tropa Eu era tão mole Quando era pequeno Doido Que era mais fácil A galinha me roubar, mano Era mais fácil Uma galinha me roubar Do que eu roubar Uma galinha, mano Pô, tá de sacanagem, cara Vocês tão de brincadeira, mano Vocês tão ganhando Tamo sim Ganhando sim, mano Ganhando experiência, né? Rampage Bora, não atirei em tudo Não atirei em mim, não Mano Vamos embora Vamos sair do gás Eu saí do gás Tu saiu do gás Pronto Tamo pago Tá pago Tá pago Embora Sofri do bullying, não Não sofri bullying, não Porque eu sempre fui o mais alto E mais sorte Tá ligado, mano Exatamente, mano Assim É... Eu sempre fui o mais alto E mais sorte Então ninguém fazia bullying Comigo, não Tá ligado Pronto É... Eu me sozinho Então eu vou falar É... Eu vou falar pra vocês Vocês não vão acreditar não Eu não vou acreditar no que eu vou falar Ela é tão vergonhoso Quando ela é pequena, mano Tão vergonhoso É... Tá gravíssimo Que quando vinha uma menina falar comigo, mano Eu ficava de cabeça baixa e não conseguia falar direito você acredita mano uma vez uma vez que uma menina isso era no ensino acho que era terceira série uma menina bonitinha falar com o motocicleta assim é que não sei estudar lá e tal isso minha mãe do lado né para fazer a matrícula aí a menina falando eu tô com a cabeça abaixo aí a menina apertou é ela disse assim né se o seu filho é tão bonitinho mas ele é mudo né diga aí rapaziada e seu filho é bonitinho mas ele é mudo né mano eu digo que tem condição não mano aí não dá não e mano o cara da foice perdeu agora eu e o outro ó porra aí é sacanagem aí como aí eita a lei foi uma lapadinha boa vai-te embora mano é exatamente também não pedia nada mano hoje em dia que é isso ron galera 20 likes para gente bater 1500 bora lá tropa rumo é a rumo a 12 casal de laico humilde na live ajuda nós a o pessoal a das partes seguiu a página E aí E aí E aí E aí E aí e valeu Duarte eu vou olhar agora viu mano obrigado de coração cara você é brabo a novo futuro mano mano tá de sacanagem mano o cara tava de novo futuro tropa oxa velho a mano aí é F tropa porra bicho galera quem gostou da partidinha deixa o likezão brabo humilde aí beleza vamos embora e o novo futuro tá de sacanagem valeu oi lá em é obrigado pelos 20 tamo junto maravilhosa se embora muito obrigado pelos gente olá em tamo junto hora que bora da liquidado folha que tá de folha brigadão tamo junto ó a imbora eu estava na hora sobre do x3 não queria falar coisa você me pertenecei a minha só com certeza agora página e eita na era pelona mandou mensagem para fazer lá e esqueceu de assistir você é uma linda Você é uma lenda Essa foi demais Novo futuro Valeu Nicolas, boa tarde Valeu Alexandre, valeu Rafael Galera, todo mundo que tá assistindo a live pelo celular Aperta nas estrelinhas Se aparecer a opção resgatar estrelas grátis Não vai custar nada Manda pra nós, saia da boa Fala Rafael, meu lindo Fala Lucas, fala Pedro Matheus, Matias, Bruno, Breno São os bravos Acho que eu já pedi meu almoço Depois dessa eu vou pedir meu almoço, hein, tropa Galera, me lembra aí Depois dessa partida eu pedi o almoço Antes que a marmitaria feche, velho Só o capa Só o capão de qualidade, mano Receba Double kill Double kill Dois casinho Dois casinhos eu vou liberar o coisa Dois casinhos eu vou liberar o código Beleza, tropa? Dois casinhos a gente libera pra jogar uma ranqueada A ranqueada não Pra gente jogar x1 Valendo diamantes Beleza, rapaziada? Vamos embora Ui, que delícia, mano Bora Tu não faz almoço Não, não, mano Eu não tô ainda na minha nova residência, não, mano Subulgos seguiu a página A bomba No, não, não, mano Eu não tô ainda na minha nova residência o cara é só na mag 7 tá ligado posso mandar meu id para você mano é proibido de no chat para não atrapalhar beleza mano então se você puder não mandar eu prefiro que você não mande pode ser mano mande de não que atrapalha o chat e tal você pode ser roubado né pode alguém pode botar o diamante na sua conta para você ser banido então vou pedir que por favor você não mande mas se mesmo assim você insistir em mandar eu vou ter que pedir para os meus moderadores deletarem os comentários com seu id mano porque não é permitido e dê aqui no chat beleza mano você me entende mano ou sim ou não diga a verdade boy se você me entendeu vou ficar feliz mano o leo infelizmente não mano fala filho do magão como é que você tá mano e cadê seu pai meu filho cadê seu pai bora 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 eu tô bem mano tô com você tô bem também mano quadra que eu tô ótimo maravilhoso mano é melhor que isso só dois disso em tropa e isso aqui isso aqui então eu não pensei sim e na e me segue por na e vacina aí ó começou a seguir hoje mano assiste a live todo dia começou a seguir hoje para você ver né é um papo disso daquilo eu gosto muito do motoquinha não sei o que mas assistir a live sem nem ter seguido é pisada e Anderson tu confia no nosso time de hoje mano o confia mano tu confia ou não confia mano a pega a naima toquinha isso motoquinha aquilo eu motoquinha legal bom dia meu bem bom dia pablo meu gostoso meu maravilhoso como é que você dormiu mano você dormiu bem e fala comigo meu lindo tudo tranquilo com você como é que tá essa força é tudo suave graças a deus tudo na santa paz meu mano de marido pouco que não 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 você não tem condição não mano e lembrar os velhos tempos serata vocês assistiria mano tomar não responde não vou responder não que você tá xingando no réu não vou não não vai não eu não vou você tá xingando mano não respondo quem xinga mano agora se você disser assim opa é bom dia nesse motoboy é como é que você está sua lenda agora para você chegar xingando mano e nada e relaxa mano vai dar certo xingando abó era seguiu uma página um a esse ou меня é uma lenda ele é o melhor do mundo moto uma toquinha arruxado eita moto é só o carruchador do canto mano mas vamos comprar super kit aqui velho vamos ver se a gente acha um super fit aqui para vender ó e a um e a gente joga isso aqui fora e oi e essas bala de ar aqui nada a ver mano e beleza se embora e mandei um monte aí em cima tu respondeu pô mano é porque são várias mensagens tá ligado fala caroline bom dia como é que você tá calorina e fala tiago Henrique quantos boiados no x-treino ontem mano você vai pegar 10 e aí você vai tirar o número um da frente você vai ter sua resposta e fala para mim mano salve para galera de São Gonçalo vou morar em São Gonçalo em breve viu Rogério cidade das flores você conhece mano Mente não mano né gostaram é verdade gostar boy gostar da performance mano E é isso, mano Por que você tá me chamando de boot, mano Eita Receba, olha aí, mano, energia infinita Só no grau, bora, Motoki, dá o grau Motoki Motoki é lenda, só no grau Bora Nova partida, fizeram seis Não, a gente fez É, por aí, é isso aí, mano Elo, 190, mano 190, o Elo tava com 100 190 a 127, eu acho É, 103 pontos, mano Mano, dá pra ganhar, mano, dá pra ganhar De boa, mano Eita, tá tocando fogo aí, por quê, menino? Vai queimar a loja, né? Tá queimando a loja por quê, seu... Rapadura Queimando a loja por quê? Ixi Conversa é essa, mano? O cara queimando a loja, mano Agressão ao patrimônio público, mano Isso é crime, mano Fica aí, Motoki 190, mano Esse é teimoso Cabeça de nós todos Perdi mó ponto Esquenta não, Calorini Amanhã vai ser pior Brincadeira, Calorini Não é nóis Você tá O time do magão É verdade Eu tô É verdade Embora Minha droga Nem pensou Que era bombeiro Que diabo é isso, mano Olha É Vacila Vacila Rapadurinha Vai Vacila, mano Pau Uou Killing spree Killing spree É verdade Ó Toca Cheio de Hater Não Só tem Um É porque A Fernanda Banda Ela só Apaga Ele vai Ele vai Dando No comentário Vai Assistindo Vai Dando White Time Vai Me Dando Dinheiro Aí Vai Apagando Entendeu Só Morango Tá Ligado Mano Hoje Eu tô Melhor Com Certeza Mano Acordei Cedo Tomei Meu Banho Vim Fazer Live Na hora Correta Tá Ligado Mas o pior que ali mano Naquela parte dali Anderson Acho que o erro foi a comunicação minha Foram dois erros ali Primeiro a minha falha na comunicação Porque tinha perguntado se eu tava safe Na minha cabeça Fez sentido o que eu disse Mas depois pensando bem não fez sentido Porque eu não tava safe E o segundo mano Foi a galera não ter feito a trade O magão rushou Morreu Aí eu peguei e matei o cara que matou o magão E o cara que matou Eu que matei o cara que matou o magão E o cara que tava na trade Matou eu que matou o cara que matou o magão Entendeu Bóra bóra Killing spree Killing spree Valeu Alexandre Valeu Henrique Fala Jennifer Seja bem vinda Minha maravilhosa Livezinha todos os dias Às dez e meia E na hora do x-train Meu amor Obrigadão pela presença É dá Dá mano A gente tem antes de ontem Não deu uma pisa neles Troca Relaxa mano Santos seguiu a página Killing spree Killing spree Killing spree Killing spree Só Killing spree Killing spree Killing spree Killing spree Yeah Fala Cristiano Maravilhoso Bora bora galera Deixa o likezão Compartilha a live Batemos mil e seiscentos joinhas Mano Vamos tentar bater mil e setecentos Faz a boa Dá pra entrar no x-train Dá sim mano Troca Eu não vou abrir esquadro hoje não Mano Eu vou abrir x1 Valendo cem diamantes Quem se garante aí mano É só deixar o likezão Que se bater doisk Se a gente bater doisk Vou abrir aí X1 Valendo cem diamantes Só pros mobile Beleza Ai Eita meu deus do céu Zero e corda Eita pega Chega e estala Tem o almoço O almoço Boa mano Já vou aproveitar Que tá fechando Ai A humildade Vou aproveitar E já vou pedir o almoço aqui mano Chama aí o motoca Que é isso mano O mag não É a lenda Deixa eu pedir Meu almoço aqui mano Rapidinho Tô safe aqui Galera Vou pedir meu almoço aqui Vamos lá Vou pedir o almoço aqui com você Mano Vamos embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E lá Vamos nós Tá É Vou pedir o almoço aqui com vocês Beleza Tropa Vamos lá Vamos ver se vocês acharam Bom almoço Olha lá mano Arroz Feijão preto Macarrão ao alho e óleo Farofa e batata doce Frango assado na brasa E linguiça calabresa E linguiça Tá Uma Eita Pode ser tropinha Pode ser E uma coquinha zero E uma coquinha zero Porque nós tá de dieta Pode ser minha tropinha Sim ou não mano Pode ser Tá bom Tá mequizada Tropa Mequizada Tá mequizada Minha tropa Mal Ah Posso pedir Então deixa eu pedir mano É isso Valeu pelos 10 reais Andressa Minha maravilhosa Minha linda Quanto é que eu a marmita aqui Tá 13 reais mano Quanto é que eu a marmita aí pra vocês Olha Olha Gatinha Atanhada Você tá querendo o que Você quer o capa Você leva o capa Gatinha atanhada Você tá querendo o que Você leva o capa Bora Simbora Minha tropa Já sabe É não Tira isso da sua cabeça Flavinho É não É não Realmente a coca zero É zero açúcar mesmo Zero açúcar mesmo Zero calorias Entendeu Bora que bora galera Quem chegou agora na partidinha Deixa o likezão Compartilha a live Rumo a 1700 Joinha insana 25 reais uma marmita Meu amigo Vem ouro dentro Tá Pega Doidão Bora lá Bora lá Marmita aqui foi 13 mano Duas proteínas Suco e café Aqui é duas também Você é desafiante sim Calabresa com dieta Não combina Não Pra combinar com a dieta É a coca zero Entendeu A calabresa é fora da dieta E pra dieta É a coca zero Entendeu Sua batalha Seu estilo É isso Cristiano 25 reais Mano Que é isso Galera Deixa o likezão Vamos embora Arruma dois casais Insano Bora 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 Simbora Valeu Luiz Henrique Valeu Edson Eita Motoquinha Ele é o melhor do mundo Bala Coco Coco e Gel Bala Coco e Gel Ele é o melhor Motoca Shibata de Aço Ele é o melhor jogador de freefas Graças a Deus pai Bora Eu sei mano Entendeu aí William Entendeu mano Tu não entendeu não Nem eu Mano Eu gosto de pimenta mano Eu sou um cara que gosta de pimenta mano Uma pimentinha é bom demais Deixa eu ainda Fizeram encode aos caras mano Tudo bolado mano Tudo bolado Atrás do moto Acabou Que é isso Não tem condição Não tem condição não Os caras Tudo bolado Atrás do moto Com a minha tropa E é um fugitivo É Que é isso Rapaz Eita Pega Ai 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 Tá E aí 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 Olha o Rafael pela E-75 Tropa Aperta nas estrelinhas aí, mano Se aparecer resgatado de graça, manda pra nós Faz a boa Eu sabia que você estava aí Ah Ah Embora Pra abrir código não Só com 2k de joinha, beleza? Valeu, Vani Valeu, Maria Tudo bem e vocês? Tropa Todo mundo que está na live Aperta nas estrelinhas E manda pra nós E um salve especial Pra galera de São Paulo aí, ó Que diz que a marmita é 18 reais, mano Aqui a gente paga 13 ainda, velho Beleza 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 Queria um colete 3, né, velho Pra gente fazer a boa, mano Coletinho 3, na humilda Aumenta Acúmulo de gordura localizado Existe isso não, Elias Existe isso não, meu maravilhoso É saudável? Não, não é saudável Mas engorda? Não, não engorda Nem entenda Uma coisa é ser saudável E outra coisa é não engordar São coisas diferentes Entendeu? Ó, Toquinha Como é que você sabe disso? Porque eu sou graduado Em Educação Física E tava pra terminar Minha pós em Nutrição Esportiva Uma coisa Fitness não quer dizer Que é uma coisa Que ela vai emagrecer Entendeu? Tipo assim Uma Coca Zero E um suco de laranja Qual é o mais saudável? Suco de laranja Qual que engorda menos A Coca Zero Entendeu? Hum Tu já comeu Kituti? Ximari Kituti A pessoa sente o câncer Descendo, né mano? Quando você coma Kituti Você sente o câncer Invadindo, né mano? Valeu, Thiago Amaral Galera Ave Maria Kituti é Kituti é bagaceira, mano Kituti você sente mesmo, né mano? Tamanho família Dá pra quantas pessoas Comer, Davi Aqui eu vou mostrar pra vocês Quando chegar a marmita, mano Eu não vou almoçar em live não Mas eu vou mostrar pra vocês O tamanho Não, o suco de laranja É o... Pera aí Vige Maria Coisa linda, mamãe É isso, mano Coisa boa Já vi Já vi o que eu faço na minha vida, mano Mas essas aqui Já vi o que eu faço na minha vida Mas essas minhas tropas Não tem condição, não Rapaz A gente já viu o que eu faço, hein Tropa Mas essas, meu amigo Tá de brincadeira, hein, mano Rapaz Rapaz Eu acho que eu vou pegar Eu acho que eu vou pegar uma C80, né, tropa A noite vai ter live Oito e meia, mano Livezinha, oito e meia Faz a boa Quero todo mundo colando na livezinha Mais tarde, hein Deixou Oxe, o cara vai tentar salvar Tá mesmo, doido Acho que ele tá na antena aqui, hein Tem chance de estar na antena? Tem Muita não, mas tem chance Que homem jogando free fire Que homem Boa live Boa live, um beijo, Mary Muito obrigado pela presença Minha maravilhosa Bora É isso aí Não tem condição, não Oxi, oxi, oxi Nada disso Quero jogar com minha ump Minha ump não Minha mp40 Nem vem Nem vem, doidão Acho que é isso, né Deixa eu ver É Bora Brasileirão de emulador Tem coragem, tu tem coragem, Wyrington? Tem coragem não, mano Tu não tem coragem não Tem coragem nunca, mano Se eu tô bem, eu tô bem, mano Tô maravilhoso, tropa Esquenta comigo, não Vamos comprar um localizador ali Itamexada Vamos comprar um localizador Itamexfly, McSteel, McFloin Clotknight, mano Simbora na tropa Simbora naqueles piques do salpique Do ruitique do gru Não é que também Fly de membro aí Você gostou, Wyrington? Mas tem que ser sem as roupas, tá ligado? Fala, Rairala Boa tarde Boa, é porque São Paulo, mano Assim, pelo que a galera fala Aqui da live, né, mano? Tô falando pelo que a galera fala São Paulo, o custo de alimentação É alto demais, mano São Paulo, a alimentação é É bagaceira, mano É muito caro alimento lá em São Paulo, velho Tipo um sanduba aqui E um sanduba lá O mais barato é 25 reais, tá ligado? Sei lá, mano Eu acho meio Skranz e Nelson mesmo, viu? Otávio Vargas Veloso seguiu a página Eu não sei lá, mano e é real E aí e esse sério ele total é fizada Então é mano Rafael Miranda virou o meu pão Rafael Rafael agora virou meu fã Mano era hater girou fã o que é que te fez virar meu fã fala para mim Rafael Rafael era rei, tem tropa aí da live E vim enchendo o saco, hoje é fã O que é que fez você virar fã? Diga pra nós aí, diga o seu segredo, mano Pra que novas pessoas Se tornem fã também Tá, a pontinha da escola Ali, mano Isso daí é quanto, mano? É 10 reais, um x tudo 10 reais, 11 reais Essa média, mano Que plano é esse, hein, Willington? Caraca, mano 25 reais, um quilo de arroz, mano Meu Deus Meu Deus É tenso, viu, mano Killing spree Killing spree Killing spree Kangamandapiano Sanaka Acho que sim, mano O nome não é estranho pra mim, não É comida japonesa, né? Ou não? Fala, Cristiano Mas se for, eu comi Só que eu não gosto de comida japonesa, não A culinária oriental Não me Não me enche os olhos Nem a barriga Eu tenho curiosidade, mano De lá no território mexicano Lá em Lá em ponta, tá ligado? Tem um rodízio lá Chamado território mexicano Que é um rodízio de comida mexicana Eu tenho vontade de ir lá, velho Conhecer Eu gosto de comida apimentada, entendeu? Com certeza, Rafael Com certeza, mano Não faz assim O Rafael Dias seguiu a página O Rafael Dias seguiu a página Eita, morreu na granada Mano, meu Deus O meu personagem salvou ela, mano O meu personagem salvou ela, mano Pegue na orelha Pegue na orelha Salva aí, salva aí, salva aí Pegue na orelha Valeu, André Tamo junto É bom demais, mano Eu gosto também Rapaz, mesmo na orelha Viu? Arranquei um pedaço da orelha do menino Viu, tropa? Perdo Rapaz, mano Pemos na orelha, minha tropa Tá doido, doido Bora, bora, bora O que é isso, André? Ai Ai, 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 ai Galera, batemos 1700 joinhas A meta da live São 2k de joinhas Insano Deixa o joinha Compartilha a live Bora que bora Pra próxima Doidão Calma, meu doutor Fazer uma boa Vou jogar pra cima Assim, ó Que correr, ó Total, como é que você faz Pra ser bom na granada? Você todo dia, mano Olha, joga uma granada pra cima E deixa ela cair em você Pra você absorver a energia da granada Entendeu? Aí você joga outra Duas é o ideal por dia Mais que duas por dia Não precisa, ó Pronto Acabou Tá novo Agora você ganhou o poder da granada Entendeu? Você faz isso duas vezes por dia Que você vai virar o melhor jogador de granada, mano Vamos ver Pedrinho, menino Como você é tão boa na granada Não, não dá, não Não vai, não Admito, admito, admito 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 Se liga boy Patente, você joga dois anos, mano Faça isso com colete Eu faço nunca, mano Ontem tava difícil Rai Lara Tava nada, mano Ontem tava difícil Não, ontem tava impossível, mano Ontem não tava difícil não Mano, ontem tava impossível, mano morri ai olha receba 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 pai opa abdus cobytes seguiu a página e 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 ora bora 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 valeu rodrigo apertou no botão levou 75 rodriguinho o homem além da melhor do mundo não dá valeu pelas 75 estrelinha meu maravilhoso tamo junto tá ligado e e e e e e não vão lá motoca gostosinho no açúcar que é isso não tem condição não é o mais lindo do face sou eu mano seu estilo e bora 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 lá para jogar onde barretão tropa para finalizar lá vizinha bora bora finalizar lá vizinha com a barretona bora tropa com a barretona bolada bora não bora minha tropa barretona insana bora finalizar lá vizinha com a barretona insanamente insana doidão e aí e aí e aí e aí e eu ver se a sense da w tá correta ok e então tô assim o into Vai quebrar, vai quebrar a tela, mano Eu sou o mais lindo do Face E quem é, se não for eu? Não tem, mano No Face, mais lindo, só tem o Motoka Galera, quero pelo menos 1800 likes Até acabar essa partida Ajuda a nós, hein, tropa? Faz a boa, mano Esse Motoka é uma lenda Ele é o melhor do mundo Ele só dá capa, tchau Ai, ai, ai É pior que eu tô confiante, viu, mano Tô confiante pra hoje a noite, viu, tropa? Na humilda De verdade mesmo, mano Tô confiante de verdade mesmo, mano Tô confiante de verdade mesmo, mano Tô, tchau, tchau E tudo vai dar certo Tu crê, tu acredita Tu acredita no potencial do Douglas Já vai encerrar, é? Não, é, maninha Oito horinhas por dia Fazendo três horinhas de manhã E cinco horas da noite Do X-Training, entendeu? É, menino E a, e a, e a 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 E a, e a, e a, e a E a, 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 e a não é não cara mano o cara eu faço oito horas de live por dia e não quer que eu e esse homem é uma lenda viu doido misérico de medo mano de tomar um capa o cara desse lagado velho e o medo de tomar um capa desse cara mano o eita moçoquinha apelhar um cadê a barriga não tava de barriga não mano e procurar uma barriga então ora o pensamento positivo tô rico mano de saúde eu e de saúde eu lembrei que nem de saúde mano mas ainda não mas chegaremos lá tu crê boy eu creio que o motoquinha vai ter dinheiro de enfurnar banana como fala meu tio mano tu crê que o motoquinha vai ter dinheiro com força meu amigo dinheiro para assim tropa hoje a gente aí ó que se a gente bater a meta hoje mano vai fazer um sorteio aí e uma titã e aí e aí minha tropa tu tem tu tem coragem mano e tem coragem mano e aí e aí e aí motoca e aí motoca só tem o que eu digo hoje hoje vai ser uma 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 escuta aí ó e aí e aí e aí a hoje motoca na hoje a gente conseguiu pegar um céu tinha mano hoje vai ser um céu tinha aí se a gente bater a meta que é que vocês acham rapaziada E aí o e aí e aí e hoje é o que motoc hoje é o que hoje é um céu tem uma gente comprou um céu tem ali e aí e aí e aí é só vou abrir sala para seguidores mano só se a gente bater que 2 mil like a gente tá com 1800 a Eu acho que hoje não, mano Hoje eu vou ficar devendo a salinha pra vocês, beleza? Hoje a gente vai ficar devendo a salita Plaw Plaw Double kill Plaw Plaw Plaw, mesmo no pé do desovrido Do que, motoco? Desovrido Vocês não sabem não o que é o desovrido? Os ovrido, mano Cada pessoa tem dois ovridos Duas orelhas, entendeu? Galera Como é que vocês chamam o nariz aí na cidade de vocês, mano? A gente chama nariz E chama venta E vocês, tropa? Chama como, mano? Aqui a gente chama nariz e chama venta Tá, tumor na tua venta Tá, cara Mentira, né? Todo mundo viu, né? Eu espero que todo mundo tenha visto Que foi uma mentira aí Porque eu dei na cara dele Todo mundo viu Mas tudo bem Tem 40 horas Vai lá descansar, né, mano? Vai fazer mais 40, né? Como é que você vai fazer mais 40? Se não descansa, mano? 40 horas de... Olha, rei de cachaça Aí não bebe não, menino Ah, o menino não bebe não Dariga Napa Só o nariz mesmo É legal Napa, mano Dalo murro na Napa É chimaria Aqui a gente chama de venta, mano No meio das tuas ventas Vixe doido Só uma na sua venta A gente fala assim, entendeu, mano? Só uma na venta, hein? Aqui o ouvido A gente chama de ouvido Desouvrido Orelha Escutador de pagode Vai lá, Alvin Vamos comprar um localizador ali E vamos meter o pé, né, tropa? Valeu, Bruno Vixe Maria, carnal Aí o homem tá muito doido, né, mano? Bora Ah, mano Tá aqui em clock Eu não vi, velho Bochechinhas, mano Eu quero um... Vamos pegar aquele carro ali Vamos atrás de bochecha, mano Valeu, valeu, Alisson Braz Valeu, Luiz Galera, batemos mil e oitocentos likes Muito obrigado Vocês são top demais, mano Vamos sim Bora lá pra Croctaw, hein, velho A humildade, boy A humildade Valeu, Lucas Valeu, Iguinho Valeu, Juan Bora Bora Mano, e o pau quebrando No meio do... Na hora do Torahey, mano Na hora de sair do gás, velho Mataram a bebezinha O brabo matou a bebezinha, mano Matei a loira E matei o brabo E matei o brabo Simbora, ligeiro Tem visto, acabou por aqui Fala, Juan Salve, salve Bora Bora Olha, vai tomar na venta, viu O que é isso, mano? O que é isso, mano? Um tiro de AW no peito Tirou 200? Tá, pega Rapaz Um tiro de AW deu 200 no peito Doido Tá, pega, doidão Tá, pega, menor Salve, galera do Amapá Fala comigo, Danilo Fala Luciano Bezerra Ah Ah Não é, não é, não é Opa, calma, calma, calma O que tem aqui? Esse vai tomar uma bem gostosinha, ó Seba É o famoso Bob Lee Swagger O atirador Quem já assistiu essa série, mano? O atirador Bob Lee Swagger Vamos pegar um pouquinho ali, mano O atirador Seguiu a página E não morre E não morre Graças a Deus, pai E não morre Valeu Tá bom Tropa, então é isso, família Três horinhas de live Eu vou ficando por aqui Vou almoçar agora Dar uma descansada Pra diminuir o dano de tiro na cabeça, Rafael Eu vou, tropinha Dar uma descansada agora Almoçar Tá? E vou finalizar nossa livezinha Tranquilo, tropa? Fiquem com Deus Muito obrigado pela livezinha de hoje Hoje, mano A gente vai voltar às oito e meia Bola daço, mano A gente vai voltar às oito e meia Bola daço Tá bom, tropa? Bola daço mesmo, mano Pra fortalecer E dar uma pisa nesses caras Tá bom? É da hora dessa série É nós, viu? Muito obrigado Um beijão pra vocês Cheiro nos ouvidos Tamo junto, minha tropa Foi! Já Tchau Obrigado.